Boa noite, gente! Eu vim aqui fazer adesivos artesanais de caixinha de leite. Aqui na minha região, todo mundo fica me perguntando como que eu faço os adesivos, pelo fato de eu ser especial, ter as mãos atrofiadas. Mas, Deus cada um, né? Deus deu um dom pra gente e eu quero mostrar o mesmo. Amém. 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 É isso que eu tô fazendo, uma boa boa noite, tá, gente? Ô, Tatiana, você que vai me agora, na apresentação, por favor, tá, não pode. A gente faz uma abração e uma categoria da gente aqui, ou de um programa, mas de um programa, que eu estava falando, que eu estava me contando, mas eu estava me contando, e eu estava me contando, 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 Foi durada há muitos anos e ela vai ter 20 de aula, já faz 10 anos, para os pelos pequenos, os campeões, de verdade, de verdade. Você fez aula de neto, então? O Chiqui, Maria, era pela mãe, que era naquela casinha de avalha, esse andar de outro. Eu entendi, ó. Não, mas para ele, mas para ele. Ah, não, mas para a gente. Ó, ó. Ele manda, tem um problema que faz. O Chiqui e o Chiqui, Maria, que era, por aqui, o Chiqui e o Chiqui. Então, como é que estava ali lá? Não, não era não, não. Agora foi descargar. Olha, agora aí, e aqui, é o Chiqui e Coríntia, que o Chiqui era, já, vamos passar, eu fiz com o Chiqui, Tchau, tchau. Bom, vamos esperar secar para mudar continuidade.